Olá pessoal, beleza? Pabllo Shell aqui. Neste vídeo eu vou te ensinar a tocar essa música aqui, Chuva de Prata, da cantora Gal Costa, na versão de Roupa Nova, no tom de Dó Maior. Bem fácil aqui o acorde, Dó Maior, tá vendo? Então aqui, vou usar os acordes aqui, vou pegar logo o refrão só pra você ver como é que fica. O refrão, ó. Chuva de Prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar, um beijo molhado de luz, sela o nosso amor. Então aqui, tranquilo, Dó Maior, Mi Menor, Sol Menor, Lá Maior, Ré Menor. Aqui eu vou colocar aqui um Sol sustenido, Lá Bemol. E aqui, um Sol Maior e um Dó pra fechar, ó. Então assim, pra você que já toca o básico, né? Aqui já tô falando aqui de maneira já direta, né? Pra você que já toca, já conhece esses acordes básicos. Então, aqui eu posso fazer um dedilhado inicialmente, na primeira parte, né? Usando os acordes tranquilos pra tocar aí. Posso até fazer um Reggae aqui, ó. Posso começar um dedilhado, ó. Aqui no Fá Maior. Porque aqui eu começo aqui, ó. Se tem luar no céu, ó. Fá Maior. Fá Maior, Fá Menor. Aqui, ó. Mi Menor. O Lá Menor. Aqui é o... É o Sol sustenido. O Lá Bemol eu vou chamar de Sol sustenido. E o Sol. E depois o Dó. Tranquilo aí? Então, basicamente, a música é isso aqui. Ela não tem muita coisa, não. Com os acordes básicos, né? O que tem que pegar mesmo é o ritmo certinho, ó. Fazendo dedilhado aqui, ó. Ó, Fá Maior. Se tem luar no céu Retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Beijo molhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó, Lua bonita no céu Molha o nosso amor Molha o nosso amor Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Veja que é uma sequência repetitiva, né? A gente pode ver aqui a repetição Nesse trecho mesmo Você pode ver aqui, ó. Dó Dó Sol Tem alguns acordes aqui invertidos e tal, né? Esses acordes invertidos a gente considera Que um acorde vai fazer o baixo lá Por exemplo, o baixo do violão Ou o baixo do contrabaixo mesmo Por exemplo, tem um Dó aqui, ó Tem um Dó Eu tenho aqui o Sol com baixo em Si, né? No caso, o Sol com baixo em Si O baixo vai ser dado pelo instrumento que tem esse grave, né? Porque o ukulele não tem graves, não, né? Então Então a gente considera Já imagina o acorde com esse grave aí Certo? Vamos dizer que Se for tocar somente o ukulele Esse baixo você já considera que ele já está no acorde Então Soa tranquilamente afinado Já que o acorde invertido, por exemplo O Sol com baixo em Si Ele vai dar certo Porque ele é o mesmo acorde, porém invertido Por isso que dá certo, certo? Então quando você faz aqui, ó Quando você vê Sol com baixo em Si Você faz Sol ou Sol maior mesmo Então Dó Então Dó Melogia Dó Sol Lá menor Aqui eu vou tocar todas as cordas Quando eu faço assim, ó Quando eu toco todas as cordas soltas Sem pressionar em nada Aqui eu estou fazendo que acorde Que acorde é esse? Esse é o acorde aqui Lá menor Com a sétima menor Certo? Então assim Veja a importância de você Perceber a teoria musical aqui, né? Porque na verdade Mesmo você percebendo de ouvido A teoria musical está sempre envolvida Para você Saber falar o nome do acorde certo Então aqui eu sei que é o Dó maior, né? Eu sei os acordes que pertencem aqui Então eu estou fazendo Lá menor aqui, ó Sei que é Lá menor Só o Lá menor aqui, ó Bem fácil de fazer, né? Embora esses acordes, né? Básicos Sejam fáceis de fazer São bem fáceis de fazer Mas se você ficar nessa de achar que tudo é muito fácil E somente fazer isso dá certo, né? Você tem que pensar que existe toda uma teoria musical envolvida, né? Então aqui eu tenho aqui, ó Embora seja fácil de fazer É importante você saber os acordes Porque às vezes você quer dar um acorde Pensar num acorde invertido Pensar num acorde conona A função da harmonia, né? Tirar a música de ouvido Criar alguma coisa a sua própria Então é importante você não se enganar com a facilidade Dos acordes iniciais, né? Achando que só decorar uma sequência está bom Senão você pode ficar travado lá na frente depois Aí você já pensa logo de maneira ampla O acorde está aqui, Dó maior Eu sei que se eu tocar todas as cordas soltas Embora seja fácil, né? Eu estou sabendo o que eu estou fazendo Eu não estou tocando Não é só porque eu estou ouvindo esse som aqui E só porque está dando certo, né? Você já percebe também De ouvido e ao mesmo tempo Percebe Verifica a harmonia E o nome do acorde Certo? E ainda tem outra coisa Tem acorde que pode Ter mais de um nome, né? Por exemplo Nesse caso que eu falei agora há pouco Do sol maior Pode ser sol maior Dependendo do que está escrito Você tem que saber diferenciar também, né? Você tem que saber O acorde invertido Que está envolvido Se pode usar aquele acorde Ou não pode Então tudo isso aí Faz parte da Da parte teórica Se pode ou não pode Às vezes Às vezes não pode Se você colocar o acorde O som não vai sair bom, né? Então aí você tem que saber Ver essas questões aí Então aqui, ó Do Dó maior Aqui, ó Dó maior Só maior Beleza? Aqui, ó Veja uma melodia que se repete Dó maior Mi menor Beleza? Mi menor Sol menor Sol menor Tranquilo? Lá maior Ré menor Aqui, ó Sol sustenido Sol sustenido assim, ok? Estou fazendo assim, ó Certo? O sol assim Aqui eu posso adicionar Uma nota mais aguda Aqui, ó Certo? Aqui a nota si, ó Sol lá si Eu adicionei esse si aqui Beleza? Aqui, lá aguda, ó Pra seguir a mesma ideia Desse sol sustenido aqui, ó Sol sustenido O lá bemol, né? E o sol aqui, ó Beleza? Que vai servir para Essa parte onde tem Essa melodia aí Nesse caso, essa aqui, ó Cola seu rosto No meu Vem dançar Pinga seu nome No breu Pra ficar Ré menor Enquanto se esquece De mim Lembra da canção Posso fazer o sol maior Aqui, ó Ou só com sétima Né? Porque você já dá uma preparação Pra a próxima sequência E aí vai, né? Aí vai repetir, né? Dó maior Aqui, ó Toda vez Beleza? Ó, Dó maior Toda vez Que o amor disser Mi menor Vem comigo Lá menor Cordas soltas Sol Com a sétima menor Vai sem medo Fá maior, né? Aqui Aqui eu coloco um Ré, né? Um Ré, né? Mas você pode ver Esse acorde Ré com baixa em Fá sustenido Dá um acorde invertido Você considera Que ele é válido Pra o acorde De triade No caso Ré Ou o acorde normal, né? Que é o Ré maior Então aqui dá certo, ó Então aqui repetindo Toda vez Que o amor disser Vem comigo Aqui eu vou colocar A sétima menor No Lá Vai sem medo Aqui, ó Vou colocar um Ré De se arrepender Fá maior E Sol Beleza? Repete Só repetindo Você deve acreditar No que eu digo Fá maior Pó de fundo Só repetindo Agora aqui eu vou Vou dar uma caída aqui Uma caída aqui Do acorde Fá maior Bota o Fá menor Certo? Pó de fundo Fá maior Dá uma caída Fá menor Isso é Quer viver Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata De tanto esperar Beijo molhado De luz Celo nosso amor Beleza? E aí vai, né? Vamos pegar o finalzinho agora Tô fazendo por parte aqui Pra você entender mais fácil Aí, beleza? Por parte é melhor, né? Fica mais fácil de entender Então aqui, ó Só o finalzinho É Enquanto se esquece Bota o Ré menor aí, ó Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Pode colocar assim, ó Ó Vou colocar uma sequência aqui Diferenciada, ó É Ré menor Vamos lá Ré menor Enquanto se esquece de mim Aqui eu faço aquela mesma sequência conhecida Que é Sol sustenido E Sol Lembra da canção Bota o Lá menor Fazer isso aqui, ó Fazer uma caída aqui É Eu tô fazendo o que aqui, ó É Vou dar uma repetição aqui Pra você pegar mais fácil Aí, ó Enquanto Ré menor Enquanto se esquece de mim Sol sustenido Sol Lembra da canção Bota o Lá menor aqui, ó Lá menor Beleza? Aí Pá, pá, pá Vamos fazer essa caída Cromática de meio e meio tom, ó Vamos fazer aqui, ó É Mi menor Certo? Mi menor Depois você vai dar essa caída aqui, ó De meio tom Mi bemol menor E vai Fechar aqui no No Ré Certo? Beleza? Essa caída aqui, ó Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá Beleza? Vamos pegar do início dessa estrofe final, ó Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Bota o Lá menor Agora Pá, pá, pá Certo? Mi, 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 mol, ré Aí faz aquele trecho bem conhecido, né? Que é sol sustenido, sol e dó Beleza? Vamos pegar bem lento aqui, ó Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Dó maior, lá menor De novo Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Lá menor Ó Ó lua bonita no céu Banho nosso amor É isso aí, né? Passei aqui por parte, né? Pra você pegar bem mais fácil aí, beleza? Qualquer dúvida, você vai me chamar aqui Se você gostou, deixe seu comentário aqui abaixo Compartilhe com seus amigos aí Se inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito Pra não perder nenhum vídeo Valeu, até mais, tchau!